Você já ouviu falar aquela frase que o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre? Pois é, eu quero trazer essa analogia para o nosso mundo de cartões e pontos pelo nosso canal Cartões de Crédito e Autarrenda. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito comum você ouvir essa frase, né? Por todos os lados você pode ouvir assim, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, né? Bem, por que essa filosofia e por que essa frase é tanto comentada em redes, influenciadores trazendo essas informações? E aqui no nosso canal, pelo nosso público, pelos nossos membros e inscritos, eu gostaria de compartilhar também este assunto com vocês. Vamos lá! Como você sabe, existe uma diferença muito grande, né? Das pessoas que têm berço, né? Que nasceu em berço de ouro, que a gente fala muito isso. Pessoas que têm educação financeira, pessoas que nasceram que os pais têm um capital, uma renda que pode bancar o seu filho em escolas e outras coisas mais. E já o pobre, às vezes, ele nasce já com condições, com dificuldade de até mesmo ir para escolas, estudar e dar continuidade aos estudos, devido a ter que trabalhar e estudar. E às vezes é muito importante na sua vida o trabalho para poder manter, sustentar a sua mãe, seu pai, seus irmãos, do que ir para a escola. Então, muitos acabam tendo essa situação aí de dos dois lados podem estar correto para um e errado para o outro ou correto para os dois lados, né? Dependendo da forma que você enxerga a situação. E quando eu trago essas informações para o mundo dos bancos e cartões de crédito e educação financeira, é muito comum quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma instrução maior, podemos dizer assim, ele acaba tendo, logicamente, conhecimentos para poder enaltecer aí os seus números, os seus resultados, os seus conhecimentos. Como acabei de falar, existem as pessoas que, por algum motivo, não vai conseguir avançar no trabalho, estudar ao mesmo tempo e ser uma pessoa com conhecimento, independente daquele outro cara que vai ficar só em casa estudando ou coisa parecida. E quando eu trago para o mundo financeiro, é muito comum a gente ver e falar que o rico, ele guarda dinheiro e o pobre, ele gasta dinheiro. E como eu tenho um canal há mais de seis anos e meio, chegando a sete anos, Então, pela experiência que eu tenho com o canal e com os meus trabalhos anteriores, eu posso dizer para vocês que a frase é quase que verdadeira. Porque se você pegar hoje a inadimplência e pegar o jovem dos 18 aos 25 anos, ele carrega uma massa em percentual de inadimplência para esse público. E não é legal, porque é um público que deveria estar guardando dinheiro para poder lá na frente pensar no seu futuro, ele está gastando agora para depois lá na frente pensar se vai fazer ou não. E aí o que acontece? Hoje é muito comum você ver o rico guardando dinheiro em investimentos, em bolsa de valores, renda fixa, renda variável, ações, viver de renda passiva, de renda ativa. E você vê muita gente só falar em gastar, 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 gastar. Eu aqui no canal observo muito o que os membros falam comigo, o que eu recebo de informações, o que a gente recebe dos bancos de informações. E é muito comum você ver as pessoas que têm lá uma renda per capita, uma renda de 10, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1.500 reais, querer gastar mais do que ganha. Uma pessoa que ganha 2.000 reais, ela teoricamente não poderia gastar os 2.000 reais, mas ela acaba gastando os 2.000 reais. Uma pessoa que ganha 4.000 reais, teoricamente, não gastaria 4.000 reais, mas ela gasta 4.000 reais. E o pior de tudo isso é que eles gastam o dinheiro antes mesmo de ganhar o dinheiro. Esse é o pior de tudo. Porque você acaba não recebendo o dinheiro, mas quando chega o dinheiro em suas mãos, o dinheiro evapora. Porque você já gastou aquilo antes mesmo de receber o dinheiro em mãos. Então, esse é o pior de tudo. Que é quando a gente fala que o pobre fica cada vez mais pobre porque ele não guarda dinheiro. Você vê falar de rico, rico guardando dinheiro, rico tendo o conhecimento de não gastar aquilo que ele tem acima do valor que ele pode gastar. E já a pessoa mais pobre, ela acaba gastando aquilo que ela não tem e um pouco mais daquilo que ela não tem. Por isso você vê muita gente inadimplente, com o nome sujo no SPC, pessoas endividadas. E quando você abre o leque, acontecem muitas coisas a esse mercado. Porque a pessoa pode ficar desempregada, ela pode ficar doente. Um ente querido da família acabou de adoecer. Ela ficou em situação muito difícil em não conseguir pagar as suas dívidas. E aí ela entrou no bolo do rotativo, do parcelamento, da repactuação, da renegociação de dívidas. E aí acabou que essa pessoa, ela está sempre ficando para trás enquanto seus amigos, seus colegas, seus vizinhos que ela enxerga está sempre crescendo com carro, com casona e ela ficando para trás. Isso porque falta nessa vida educação financeira. Na live que eu fiz do dia 23, que foi domingo, 23 de abril de 2023, eu fiz uma live e eu comentei esse assunto. Onde que as pessoas, não adianta você querer descobrir por que o cartão de crédito, ele é o vilão. Por que que o banco, ele é o culpado da classe mais baixa, está endividado, enforcado até o pescoço. Podem descobrir o que eles quiserem descobrir. Enquanto não existir educação financeira para todos os brasileiros e que todos consigam enxergar que nós precisamos ter o conhecimento de não gastar mais do que nós ganhamos e não gastar antes mesmo de chegar o dinheiro em nossas mãos. Eu sempre digo aqui no canal que para que gaste no cartão de crédito, você tenha o dinheiro sobrando para você pagar a fatura. Não faça uso do cartão de crédito antes mesmo de ter dinheiro na sua conta. Mas, Leandro, é fácil você falar isso porque você tem o dinheiro para poder pagar a fatura quando chega a sua fatura. Pois bem, eu não tinha. Então, no passado, eu também não tinha. No passado, eu usava o cartão de crédito e depois eu pensava em pagar. Agora, depois que você vai aprendendo que se você tem condições de comprar, você compra. Se você não tem condições de comprar, você não compra. Fica mais fácil de raciocinar. A sua inteligência, ela começa a crescer de uma forma. Você fala, poxa, é verdade. Se eu posso esperar 30 dias para poder receber meu dinheiro, ver o que eu tenho que vai pagar as contas, vou ver o que vai dar para pagar as contas. E se sobrar algum dinheirinho, eu compro aquele produto que eu estou atrás ou eu vou juntar um pouquinho o dinheiro, vou deixar meu dinheiro rendendo e quando eu tiver condições de comprar o produto, pagar a fatura no mês seguinte, eu vou e compro e ganho milhas e ganho cashback e tudo mais com as dicas que a gente traz aqui no canal para com o uso do cartão de crédito. O que eu oriento vocês é o seguinte. A vida, ela tem alguns obstáculos, ela traz alguns tropeços no dia a dia com a gente, mas o mais importante de tudo, você saber que o importante não é você comprar e daqui 30 dias pagar. O importante é você saber se você terá condições de comprar e condições de pagar e não deixar virar uma bola de neve como vem acontecendo hoje. Você acaba pegando o seu cartão de crédito, o seu cheque especial, usando ele como se fosse parte do seu salário, que você comprometeu o cheque especial e o cartão de crédito e quando chega o seu salário, ele já está comprometido para pagar essa dívida. Essa dívida, com mais essa dívida, os valores não batem para poder quitar a dívida. E aí você paga um pouquinho aqui, um pouquinho ali e parcela a dívida. Quando for no mês seguinte, você tem que fazer tudo de novo que você fez, que é comprar, comer, pagar água, luz, telefone, e vai juntar essa dívida com mais essa dívida e mais essa dívida. E você vai ficar totalmente já obstruído na sua vida financeira devido aos gastos que você vem fazendo de forma descontrolada. Por isso é importante você que não tem uma renda alta, uma renda boa e que você não tem uma boa educação financeira, que você comece a pegar agora esses macetes. Você pode ter o cartão de crédito, você pode ter cartão de crédito com cashback, com pontos, não tem problema nenhum você ter isso. Mas usar ele, consciente, não dá ouvidos para o que você vê na internet de ganhar renda extra com cartão de crédito, porque se você não consegue pagar uma fatura naturalmente, usando o cartão de forma natural, você acha que se você ficar usando o cartão à revelia, você terá condições de pagar a fatura? Mesmo que você saiba que daqui a 30 dias, você poderia ganhar 500, 600 reais com cartão de crédito. Você pode ganhar isso com milhas, fazendo renda extra com ele. Mas desde que você tenha capital de giro para poder suprir essas condições. A maioria das pessoas que eu conheço que pensam em fazer renda extra com cartão de crédito, elas estão endividadas. Elas não conseguem pagar a fatura quando chega, ela parcela a fatura. E parcelando a fatura, você fica em condições desigual daquele seu colega que compra e paga com 30 dias a fatura no integral. Então, parcelar a fatura não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem condições de comprar e parcelar. Tem pessoas que só podem comprar para 30 dias e pagar a fatura à vista. Porque se ela parcela, ela se descontrola. Por isso eu deixo para vocês a dica que a educação financeira serve para todos. Independente da classe pobre ou classe rica. O conhecimento é gratuito. Só depende de você. Você querer buscar o conhecimento, como eu estou trazendo para vocês as informações, e você está me assistindo até agora, isso prova e mostra que você está buscando o conhecimento. E eu, logicamente, dou uma salva de palmas para vocês aí, que estão me assistindo aqui agora, que querem conhecer, querem buscar e mudar de vida. Tá bom? Parabéns para todos vocês. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês a abrir pelo menos uma sementinha para construir aí a saúde financeira na sua vida. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Batista, um grande abraço. Canalton09, um grande abraço. Lázaro Ferreira, um grande abraço. Marcositão, um grande abraço. Ibiapira, o Zara, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.